Esse Pentium 4 tá demais, já vem com Windows, DVD, fala mais deles. Um estabilizador, um pacote com 20 programas à mesinha por apenas 2.469 ou 0 mais 24 de 174 reais. É na ProFit Informática, agora eles têm outras configurações, tem notebook, tem assistência técnica própria garantia de 3 anos e estão esperando a Avenida Nova Cantareira. Número 618 em Santana e o telefone é 6950 0757, liga pra loja. E eles estão esperando o seu telefonema, liga mesmo e vem.